E aí galera da Elite, beleza? Gadozen na área de volta com o Let's Play de Jacky Shen Adventures Legend of the Dark Hand. Então vamos prosseguir de onde nós paramos, fase 4, Bermudas. Bem-vindo às Bermudas, encontre o próximo pergaminho antes que a mão negra faça o primeiro, né? Então vamos lá, vamos começar aqui, Letretas nas Bermudas. Já estão vindo os primeiros inimigos e eu vou tentar lidar com esse cara que tá armado com um pedaço de metal, né? Esse cano aí, né? Tudo bem. Vamos lá, vamos socar essa galera. Já começamos bem, hein? Já comecei legal, tô gostando. Vamos pegar esse coco, sim, nem dá pra pegar o coco e dar dano nos inimigos, né? Sensacional, cara. Nada mais mortal nesse jogo aqui do que um coco. Mas beleza, vem cá. Agora é tu, agora é tu, filha da mãe. Olha lá, lá vem um grandão. Esses caras grandões é bom você lidar com o combo de chute com eles. Deixa eu ver se eu consigo pegar o coco. Não, não deu. Ai, 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 ele vai me acertar. Sai daqui, sai daqui. Pega o coco, Jack. Ele não pega. Demônio. Toma. Tomou na peia mesmo, na peia mesmo. Na ignorância. Agora, não precisa do coco, não. Vou pegar o cipó. E eu não sei se vão vir Shedokan nessa parte, não. Ainda não. Vou tacar mesmo neles aqui. Quero nem saber. Putz, pra onde foi parar o cipó? Toma. O cara levou o chute de costas, mano. É muito bugado, velho. É muito bugado. Eu não sei se é o Jack que é muito bugado. O Jack que é muito bom. Ou o Joe que é muito bugado. Tome-lhe. Tome-lhe. Não sobrou muita coisa. Deixa eu pegar uma dessas balas de canhão aqui. Vou jogar. Agora são Shedokans. Agora são Shedokans. Sai. Sai, maldito. Sai. Ah, droga. Que tria bala de canhão. Burro. Burro pra caralho. Toma. Vem cá. Não, não, não. 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 Filha da mãe. Morre. Aê, boa. Valeu já. Vou pegar o coco. Nada mais mortal que um coco. Tome-lhe. Toma, mano. É que ignorância, mano. Não quero saber, não. É isso aí, mano. Poder do coco, velho. Poder do coco. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tome-lhe. Olha só, o cara foi atingido pelo chute da maneira mais bugada possível. Toma. Vem cá, você. Jogue você. Vem cá. Vem cá. Aê, boa. Olha que corno, lazarento. Vamos pegar o cipó. Só vamos ter mais aqui. Eu não sei se Shedokans ou inimigos normais. Não, inimigos normais. Toma. Não. Não, cai. Bussanha. Vem cá. Vai no backflip mesmo, mano. Coco. Boa, mano. É o poder do coco. É o poder do coco nessa porra. Coco é OP. Coco é a arma mais OP desse jogo. Vem cá. Vai fugir, não. Vem cá. Vem cá. Lazarento. Para de correr. Não luta que nem homem. Olha, ele desviou do Uscro Attack, mano. Olha que vadia. Vai tomar. Vai tomar cipó na cara. Vai tomar cipó na cara para deixar de ser besta. Vamos nessa. Coquinho. Leva o coco. Leva o bendito coco. Se bem que tem uma bola de canhão aqui, né? Vamos pegar a bola de canhão. Ai, meu Deus. Lá vem a gangue do Tchau. Sai, 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 sai. Nossa senhora. Apanhei. Apanhei muito feio. Vem cá. Vem cá. Tomou. Tomou um chute voadão na cara. É isso aí, mano. Não sobra ninguém aqui, não, mano. Não sobra ninguém. Não sobra ninguém que o Jack Sean é OP, velho. OP as fuck. Tá. Aqui em cima quem vai ter? Dois Hatsus. Vamos lá. Taca o bola de canhão mesmo. Quero nem saber. Olha. Vai para onde? Errei feio. Errei feio, hein? Errei feio. E beleza. Vamos entrar no templo agora. Já estamos dentro do templo. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui. Eu acho que tem vida aqui. Tem, tem vida. Show. Bola de canhão. Tomou na cara. Já começa aqui na ignorância. Na ignorância. Desviei. Desviei. Like a bals. Like a bals. Pega. Pega. Eu já ia dizer pega o coco. Sim. Pega o coco. Parece um coco. Um coco de metal, né? Então tá sabendo legal. Olha o gado. Filho da puta. Fica parado. Obrigado. Eu vou levar essa bola de canhão comigo. Eu sei que vão ter Shadow Cans aqui. Que eu me lembro. Que eu me lembro. Ah, eu me lembro. Eu me lembro bem. Olha o Shadow Cans vermelho aí. Primeira aparição do Shadow Cans vermelho. Precisa de quatro quedas pra poder morrer. Ou então jogar ele num buraco, obviamente. Buraco é a coisa mais OP pra matar esses inimigos aqui. Já morreu outro aqui. Eu jogo ele lá. Lá embaixo, mano. Não quero nem saber. Esse daqui de cima, ó. Já resolve na... Resolve na surra. Resolve na surra mesmo. O cara tá tentando me acertar com o Hachoo 2H aqui, mano. Sai daqui com essa porra. Para de pular sua perereca desgraçada. Maldito Shadow Cans, velho. O cara tá paradinho aí. Vai tomar na... Nossa Senhora. Que mira. Que mira. Que mira, Jack. Tá excepcional você, hein. O cara tá me acertando lá de cima, velho. Como? Queria... Queria só saber como. Deixa eu ficar aqui que a galera... Aproveita a galera cai lá embaixo. Quem sabe. Talvez. Não. Mas vem cá, seu filho de Kenga. Toma. Aí, finalmente, hein. Finalmente, finalmente. Podemos avançar aqui. Aqui tem o quê? Além do Shadow Cans, eu tava dizendo. Shadow Cans vermelho. Muito Shadow Cans vermelho. Muito Shadow Cans. O cara tá tentando me acertar com o Arch-2-8 aqui. Pera aí, pera, pera. Pera, pera, filha da mãe. Pera. Dá um tempinho só. Só um tempinho. Aí, boa. Boa, Jack. Linda, Jack. Tá combando legal. Ui. Defendeu. Sai daqui. Sai daqui, vadia. Tem mais alguém, hein. Tem mais alguém que eu tô ligeiro. Putsi, agora. Se eu cair aqui, tem perigo de eu cair no buraco, hein. Vamos logo. Eu só ia daqui. Ai, meu Deus do céu, cara. Rola. Rola, Jack. Eu vou ficar o mais longe possível do buraco. Toma. Toma, filha da mãe. Sai daqui, demônio. Seu denais do satamone. Quebra aqui. Jack, quebra. Aê. Boa, garoto. Boa, feroz. Vamos lá. Pra cá tem o que? Pra cá tem o caminho de cima, né. Gadozen, seu inteligência. Gadozen, você é muito esperto, cara. Puta bosta, velho. Não sei como você consegue ser tão esperto. Vem. Quebra aqui, velho. Aê. Um pedaço de madeira. Boa. Gostei. Achei válido. Gangue do fim. Gangue do fim. Dois pela frente e um pelas costas. Meu Jesus amado. Como assim? Como os caras estão fazendo isso, cara? Como? Quero só saber como. Meu Jesus. Deixa eu sair de perto. Deixa eu pegar logo. O Mount Scroll Attack permite dar uma sequência de socos bem rápido. Então, aperta o botão A e pra cima. Bem assim, ó. Bem assim. Caralho, eu já tô quase perdendo uma vida, cara. Eu comecei tão bem essa porra de filha da puta. Vem cá, seus corno. Vocês são tudo um banho de corno. Vamos pro boss. Esse boss aqui é esquisito, cara. Sem ar quer dizer sem energia. Boa sorte. Que é esse camaradinho aqui. Ui, caralho. Eu tenho que ficar de olho nele. Porque ele assopra. Agora recua. Recua, Jack. Recua que ele vai assoprar. Recua que ele vai assoprar, Jack. Acerta. Acerta o golpe, Jack. Pelo amor de Deus. Ele não acertou. Aí, boa. Acerta ele, Jack. Acerta ele. O Jack não acerta. Aí, boa. Agora ele vai virar. Ele vai virar. Ele vai assoprar. Aí. Agora volta. Ele está bem na venta, Jack. Isso, boa. Nós não vamos perder a vida. Nós não vamos perder a vida. Nós não vamos perder a vida. Sopra logo, maldito. Está quase morrendo. Está quase morrendo. No combinho de soco, está legal. Falta só mais um golpe. Falta só mais um golpe. Sopra logo, maldito. Toma. Chupa que é de uva. E? Nível completo, velho. 262.106 pontos. Faixa marrom. Né? Não ganhamos vida. Mas, pelo menos, também não perdemos. O que já é uma coisa maravilhosa. Foi uma boa fase. Gostei. Só a gangue do Finn que me deu problema. Nem o Boss me deu problema, cara. Qual o problema desse camarada? E ele está errado. O pessoal, nos comentários, me falou. O pessoal até conversando no Skype comigo, comentou. Que o Finn no desenho, ele é ruivo. E nesse jogo aqui, ele está loiro. Que sentido isso faz? Eu não faço a menor ideia. Só sei que nós conseguimos aqui a medalha de... A medalha, ó. Está sabendo legal, né? Conseguiu a faixa marrom. Segunda melhor faixa do jogo. Mas, valeu. Achei que foi uma excelente pontuação, diga-se de passagem. Para quem praticamente não treinou essa fase. Mas, enfim. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do nosso Let's Play de Jackish and Adventures. Então, fico por aqui. Não esqueça de deixar a sua avaliação. Eu não sei que eu não peço com muita frequência. Mas, estou pedindo agora aí para vocês. Deixe o joinha, que essa foi épica. Não esqueça também de acompanhar todos os outros membros aqui da EC. E é isso aí, meu povo e minha pova. Vou ficando por aqui. Gadosense despede. Um abraço a todos. E até a próxima. Valeu.